Música Eu tô com um problema, aí tu só vem uma xícara, né? É a xícara do João, a minha eles esqueceram aí. Ah, o Renata, enquanto ele soltou o veneno de um lado aqui, esqueceu o café. Tomara que ele não tenha pingado no café, porque aí eu tô morto. Vamos rolar o senhor! Tudo bem, Douglas Cordeiro, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Tem muita coisa aí? Tem, enfim, tem. Aí tem a memória, a memória aí é reforçada, essa é a memória do João Magalhães, viu? Rapaz, o Guilherme tava dizendo que, ó, você tem cuidado que o seu terno tá rasgado. Eu disse, não tá rasgado não, rapaz, isso aqui é o corte do terno, normal. E tem antena do microfone, né? Não tem nada rasgado aqui não. Diz que a antena tá, não tá, eu fui olhar em casa, cheguei e tirei. Não tem nada. Olha, vamos fazer o seguinte. Tá vendo? Aí a gente foi pegar. Com a desistência do coronel Diego Melo, que era o candidato do PL ao governo do Estado, vem a pergunta, João Magalhães. E o dinheiro público que foi gasto até a desistência? Como fica essa situação? Olha, Douglas, realmente é bem interessante, é um fato interessante. A desistência ontem do coronel Diego Melo evidencia, chama até a atenção da justiça pra esse tipo de discussão. De fato, o coronel Diego Melo, candidato ao governo do Estado, então candidato ao governo do Estado pelo PL, ele recebeu 600 mil reais. 300 mil de fundo partidário, 300 mil de fundo eleitoral. De acordo com a prestação de conta atualizada do candidato, ele gastou cerca de 287 mil reais. Com despesas de campanha, material gráfico, produção de conteúdo pro programa, propaganda do rádio e da TV, enfim. Mas o que evidencia, a grande discussão que a gente agora pode travar é o seguinte. A gente, desde o começo da campanha eleitoral, a gente tem falado sobre a questão da utilização de recurso público nas campanhas eleitorais. Há muitas críticas, há informações, claro, e análise, avaliações de que esse dinheiro poderia, obviamente, ser investido em outras áreas. E agora, com essa desistência do coronel Diego Melo, existe mais algo pra gente acrescentar nessa discussão. O dinheiro público chega nas mãos de um determinado candidato, ele faz uma campanha, trata ali a sua candidatura até um determinado momento, gastando recursos públicos, né, porque é dinheiro do fundo eleitoral e em determinado momento ele decide desistir, decide deixar a disputa, o que evidencia aí um desperdício de dinheiro público, primeiro por ter recebido os recursos públicos e depois porque não levou a campanha até o final. Então é algo de fato que tem chamado bastante atenção e que evidencia essa discussão sobre um suposto desperdício de dinheiro público relacionado às campanhas eleitorais. Bom, mas aí a previsão de punição não, né? Não, não. Pelo contrário. O dinheiro que foi gasto foi gasto na campanha, ele era candidato, né? Foi gasto na campanha, ele apenas precisa prestar conta desse recurso. Exatamente. Aquilo que ele não utilizou devolve lá para o Diretório Nacional do Partido, que pode ser encaminhado ao Tesouro Nacional. Mas é fato de questão de que o recurso que ele já gastou, ele estava em campanha naquele momento. Então ele vai prestar conta, tem até 20 dias após as eleições para prestar conta desse recurso. A grande questão mesmo fica sobre o fato de dinheiro público ser utilizado na campanha eleitoral, num determinado momento essa campanha deixar de existir, o que evidencia aí um certo desperdício de recurso público. É, o que o João está querendo dizer é exatamente isso, ou seja, não é ilegal. Não, não. Mas é questionado assim, porque realmente se havia a intenção de desistência, porque, por exemplo, ah, mas eu fiz, sei lá, não cheguei ao percentual que eu imaginaria chegar, ah, enfim, seja qual for o motivo, que não seja, por exemplo, motivo muito grave, muito sério, aí começou a vir até o fim, né, João? Sim. E aí, de repente, gasta o quê? Quase R$ 300.287,00, né, João? Isso, R$ 200.287,00. R$ 200.287,00 é muito dinheiro. Porque está prestado conta, né? Obviamente, mais despesas que foram realizadas podem ser acrescentadas na prestação de contas final. Mas é, muita gente, eu vi questionamento sobre isso mesmo, até, foi bom, o João, como bom jornalista, adiantou o assunto, mas até tocando esse assunto mesmo, porque, também caiu, o dinheiro que foi gasto, como é que fica agora, com a desistência? Não, não tem problema nenhum. Pode haver problema, se houver problema na prestação de contas, mas ele prestando contas normalmente, e a prestação sendo aprovada, não tem problema nenhum. O que ele pode fazer aqui é, a partir da desistência, da data da desistência, para frente... Contratar despesas com esse dinheiro. Contratar despesas por conta de campanha eleitoral, que não existe mais. Assim como ele também não pode utilizar esse recurso destinado para a campanha dele, numa candidatura, por exemplo, de outro candidato. Ele definiu apoio pelo candidato Silvio Mendes, mas esse dinheiro lá ele não pode gastar em outra campanha. Não tem, inclusive, uma coligação formal? Não, não tem. Porque, por exemplo, o maior doador, ou era até bem pouco tempo, o maior doador da campanha de Rafael Fonteles era o MDB. Isso. Mas existe uma... Aliança formal. O PDB, o PT e tal. Como não existe essa aliança entre a União Brasil e o PL, então não há possibilidade de doação do PL para a União Brasil. Obviamente, o coronel Diego pode participar de um evento político de Silvio Mendes, até porque ele declarou o apoio. Acredito que esse momento, inclusive, vai chegar, dos dois estarem uma caminhada juntos, um carreato. O que não pode haver é a utilização desse recurso do PL na campanha de Silvio Mendes, porque, de fato, não houve ali uma aliança formal. Não houve nem a desistência formal, né? Uma renúncia de candidatura do candidato Diego Melo. O que houve foi uma desistência política, né? Um ato político, ele declarando apoio ao Silvio Mendes. Olha, diferente do João, que vai viajar para votar, João, minha situação no voto é muito privilegiada. Eu vou dizer por quê. A sessão que eu voto fica em frente ao apartamento da minha mãe. Pronto. Então, assim, é como daqui, na sala da direção de jornalismo. Olha, é muito menos. Daqui, aí, aí, atrás. Travessou a avenida? Ah, avenida Zinho, não. Uma rua pequena. Então, por exemplo, da sacada do apartamento da minha mãe, eu coloco a cadeira lá e fico vendo a sessão. Se tem fila ou não? Quando a sessão diminui, eu digo, ó, mamãe, vamos. Aí, a gente atravessa a rua, volta e volta. Pronto. É uma maravilha, viu, rapaz? Lá é bem mais. E aí, almoça na casa de mamãe, né? Claro. E aí, outra coisa. A mamãe fica lá dentro fazer o almoço e eu fico na vigília. Mamãe diminuiu, vamos. Aí, pronto, vamos lá. E a dona Ana Maria fica... Vai voltar até o leve, traga, porque é... Cuidado lá na máscara. Aliás, aproveitar também e dizer, ó, gente, não acabou a pandemia, não, viu? Não. Todo mundo de máscara, quem puder levar álcool leve. Cuidado com o distanciamento, higienização das mãos, utilizar máscara, manter o mesmo procedimento, viu? Agloberação é agloberação, né? Tem que ter cuidado. Vamos pro intervalo, coloca a hora certa aí na tela. Olha a hora certa aí. São 14h37. Segundo... Até quatro, Renato? Jornal? Hã? Ele não respondeu, quem cala consciente. Vamos pro intervalo... Ah, e até as três mesmo, né? Então vamos pro intervalo comercial e a gente volta na sequência com o quadro Política do Dia.